Ah, esse mapa é uma bosta, sério Nossa, mano, deu um like tremendo aqui quando eu fui virar, viu? Nossa, apareceu um cara do nada assim, então eu vou... Pô, eu tô rodando aqui em FPS, quanto você tá rodando o teu? 20 Tá por aí o meu também Tá meio lagadinha Ai, eu tô acostumado, colega, sabe? Caralho pra 5 Tchau, Marcos Tchau, tá bom Nossa, filha da mãe, mano Você é muito chato Ai, matei o Marcos de novo, mano Eu vou cantar no Max Mano, porra, sério, vai ser chato Eu vou matar uma pessoa, zé, porra aí Eu acho que é você essa pessoa Ai, Thomas Não se debrair, não Não, calma, zé, brinca Não foi você Não foi você Não foi você, não foi você Tá desousa comigo Com my face, né? Ai, tipo, encreche de mim, cara Sério? Alguém sabia por causa que o servidor tava bugado? Tipo, nessa semana, ficou meio que bugado Não, ficou todo bugado Eu acho que é você Eita, eita Eita, eita, morri Eita, eita Tá doendo, mãe Vou te maiar, mamãe Vou te maiar Tá, viu? Ai, na hora de matar Vou te maiar, mamãe Vou te maiar Ela me ama Oi, Zé, Clei Viado